Significado da carta, 9 de ouros na saúde e espiritualidade. No quesito de saúde física, o 9 de copa sinaliza ao consulente a possibilidade de estar colhendo bons frutos de seu autocuidado e atitude positiva. Assim, seu consulente estava passando por momentos de doença, se aproxima da cura. Mas fique alerta para evitar relaxar e se permitir demais, o que pode acabar trazendo os efeitos contrários no longo prazo para sua saúde. Em relação a espiritualidade, o 9 de copa sinaliza que o consulente está se sentindo muito bem e emanando energias positivas e bons pensamentos. Assim, estará transmitindo essas boas vibrações espirituales a quem encontrar. Essa é a caixinha. Essa aqui, pessoal, 9 de copas. Uma carta bem bonitinha. Legal. Tchau.